Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou te ensinar uma oração secreta e assustadoramente poderosa que está fazendo pessoas comuns acertarem os 6 números premiados da Mega Sena de forma rápida e natural. Então, se você quiser saber como ganhar na Mega Sena e ficar multimilionário acertando os números premiados de um grande concurso acumulado da Mega Sena fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para conseguir realizar esse seu grande sonho e mudar de vida para sempre. Através dessa oração e desse segredo que eu vou revelar nesse vídeo eu te garanto, você vai acertar os 6 números premiados da Mega Sena e ficar milionário. Num raro alinhamento cósmico, uma oração há muito tempo oculta foi desvelada aos habitantes da Terra uma prece que transcende os limites da compreensão humana e se conecta diretamente com a magia cósmica que permeia o universo. Diz-se que essa oração, uma espécie de mantra quântico é capaz de sintonizar a mente do proferidor com as energias universais revelando os números certeiros para conquistar a fortuna da Mega Sena acumulada. A prática dessa oração transcende os rituais convencionais ela exige um estado de profundo alinhamento espiritual e concentração Os praticantes são instruídos a se retirar para um local tranquilo longe das distrações terrenas e a visualizar a imensidão do cosmos Acredita-se que ao fazer isso eles abrem um canal direto com as forças do universo A oração em si é um louvor a Deus o arquiteto do cosmos e uma invocação das energias que fluem por entre as estrelas Aqueles que a praticam são instruídos a repetir as palavras sagradas com devoção, permitindo que a sua essência se misture com a essência do universo O texto é uma sinfonia de palavras que evocam a harmonia quântica uma dança cósmica de probabilidades que se alinham para revelar os números premiados Então agora, ao se preparar para iniciar a prece Eu preciso que você acalme os seus pensamentos e o seu coração Respire fundo algumas vezes E quando estiver pronto Pode iniciar a oração Ó divino arquiteto do cosmos Em tua sabedoria infinita Imploramos tua bênção Que as estrelas se alinhem em nosso favor Que as ondas quânticas se curvem à nossa vontade Nas dobras do espaço-tempo Encontramos a magia Onde os números dançam na sinfonia cósmica Que a energia do universo Guie nossos passos E revele os seis números Que trarão a fortuna imensa Que desejo obter Através de um prêmio Da Mega Sena Na espiral da existência Somos um com o todo Sintonizados com as forças Que descem o destino Que esta prece seja ouvida nos confins do cosmo E que a riqueza flua como um rio interminável No silêncio cósmico Somos como as partículas de luz Esplandecendo na vastidão do universo Que nossa intenção Ecoe nas constelações distantes E que as forças do além Nos conduzam à abundância Em nossa jornada Por entre as galáxias Guiados pela fé Transcedemos as limitações terrenas Que a chama divina Ilumine nossos pensamentos Revelando os números Que desencandearão a mudança No santuário estelar Onde o tempo é uma ilusão Invoquemos a essência do agora E do eterno Que a onda quântica Da fortuna nos envolva E que a loteria cósmica Nos agracie com seus dons Na dança celestial dos astros Encontramos a magia Onde a probabilidade Se curva diante da nossa devoção Que as estrelas Testemunhem nossa busca E que a sorte Como um cometa Trace sua trajetória Até nós Neste momento De conexão cósmica Sintamos a pulsação Do universo Em nosso ser Que a energia divina Se entrelace Com nossos anseios E que a riqueza Se manifeste Como uma constante Celeste Na fronteira do infinito Onde o tempo se dissolve Entrelaçamos Nossos destinos Com as estrelas Que evoluem Que a força magnética Do universo Nos envolva Guiando-nos Pelos caminhos Mágicos Dos números Escolhidos Em comunhão Com a grandiosidade Do cosmos Somos mensageiros De sonhos E aspirações Que esta prece Se torne um eco Eterno Atraindo a sorte Como uma constante Na jornada Da vida Neste espaço Sagrado Entre o terreno E o celestial Aceitamos A dádiva Do universo Com humildade Que a fortuna Seja compartilhada Com generosidade E que nossas vitórias Aspirem A esperança Em todos Os corações Que as estrelas Testemunhem Nossa fé E que a fortuna Como um rio cósmico Flua Em nossas vidas E assim Em reverência A criação E a manifestação Agradecemos Pela abundância Que está prestes A se revelar Que esta oração Ecoe Por todo o cósmo E que a prosperidade Nos encontre Como um presente Divino Em nome Da conexão Universal Proferimos Esta oração Confiantes De que o universo Conspira Em nosso favor Assim seja Nas estrelas No tempo E na eternidade Amém Obrigado por assistir Eu sei por tudo Que você está passando E te garanto Que você não está sozinho Pensando em te ajudar Eu selecionei Essas orações Para você Assista agora mesmo Porque se deixar Para depois Provavelmente Nunca mais as verá Que Deus te abençoe Infinitamente Em tua busca Legítima Por prosperidade E aí Eu selecionei